O salão do seu empenho vai responder-me a mais com defesa Que é que tira toda a firmeza que encontra no seu caminho Lá para mover um cumpinho, há mais até pessoas para caixas Amigo cumpinho, ando joelinho, da sua mercê faz andar de caça É mau procedimento e a intenção daquilo que faz É entre seres de equilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz A voz da física para o e-a vertical do calcão bem Ou a vacilação se detém e deixe-se a prepénicular Eu já pude respirar no vinho, a folha só trabalhar ao vento O raio do sol no firmamento, que trouxe ao vó doce carinho Ainda guardo o calor do sol e assim eu até do ouvido aumento Valor seja quem for, na boca conta peso e medida E só faz mal a cana, julga ninguém faz pouco de fim A inveja trata como algo e ofensa pau e eu caso assim Vossa mercê tem razão, ainda te irão falar mal do vinho E ao provar o que digo, dá-me-se meu amigo a mais com defesa Vossa mercê tem razão, ainda te irão falar mal do vinho E ao provar o que digo, dá-me-se meu amigo a mais com defesa E ao provar o que digo, dá-me-se meu amigo a mais com defesa